Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel Casarotti, estou aqui com o Danilo Menegati. E a gente sabe que está rolando uma guerra lá na Rússia com a Ucrânia. E hoje, nesse primeiro Comparo Insumos, a gente vai discutir o que o agro-brasileiro consegue aprender com esse conflito. O que a gente consegue levar de tudo isso. Mas antes, roda a vinheta, produção. Bom gente, a gente entende que uma guerra é um cenário atípico, no qual os recursos estão sendo utilizados para a destruição dos países, ao invés da construção dos mesmos. Então, a gente entende que não é ideal que a gente trate essa guerra como uma coisa positiva para o Brasil. O que a gente vai estar fazendo aqui é simplesmente trazer conhecimentos do que o Brasil pode fazer para se proteger desses cenários atípicos de guerra e possíveis choques de oferta que vão acontecer no futuro. Bom pessoal, a gente está gravando esse Comparo Insumos mais ou menos dia 11 de março. E nesta data, vários países do mundo responderam a esta guerra, impondo várias sanções à Rússia. E em resposta a essas sanções, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também impôs várias sanções ao mundo inteiro. Exatamente, Gabriel. E a gente tem que lembrar que essas sanções, elas são a maneira que o mundo atual encontrou da gente repudiar atitudes de alguns países sem engajar diretamente em um conflito militar. Então, é esse o motivo que os grandes potências mundiais, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, esses países estão tentando boicotar a Rússia por conta das atitudes dela. Exatamente. E em contrapartida, o Putin foi lá e colocou também várias sanções contra o mundo. Então, ele respondeu a esses vários embargos, também embargando as principais matérias-primas que a Rússia exporta. Então, principalmente petróleo, gás natural e várias outras commodities que vêm da Rússia lá. Então, a gente pode citar ali também vários fertilizantes. Que são muito importantes para o Brasil, né? E para o mundo inteiro. Bom, Gabriel, eu acho legal a gente relembrar que o Brasil está longe de ser um país autossuficiente no que diz respeito a fertilizantes. Atualmente, o Brasil importa cerca de 85% de todos os fertilizantes que utiliza no país. E isso faz o Brasil o quarto maior consumidor de fertilizantes em todo o mundo. É isso mesmo, Danilo. E se a gente pegar o total de fertilizantes que o Brasil importa, a gente chega na marca ali de que a Rússia é o principal exportador de fertilizantes ao Brasil. Então, a gente consome ali 22% de fertilizantes russo. Além disso, a Bielorrússia, que está sendo um aliado do Putin nesse conflito, ela exporta ali para a gente 6%. Então, se a gente pegar esses países aí que estão em guerra, a dependência deles chega quase a 30% de fertilizantes para o Brasil. Então, isso é bem sério. Essa guerra e essas sanções são bem sérias ao Brasil. Além dos fertilizantes, a Rússia também é um player importante no que diz respeito ao gás natural e os combustíveis, principalmente o petróleo. O país ali é um dos principais fornecedores de gás natural para toda a Europa, que é onde muitos dos produtos agrícolas que a gente utiliza aqui como defensivos são produzidos. E eles precisam de energia. E essa energia lá é proveniente principalmente do gás natural. Exatamente. E, de novo, a gente está gravando aqui mais ou menos em 11 de março e a gente viu ali um baita de um aumento no preço da gasolina. Então, o bolso do consumidor sentiu bastante. Só que o foco desse nosso comparo insumos hoje é tratar especificamente do agro. É claro, a gente utiliza ali gasolina, diesel também como insumos importantes no agro, só que a gente vai se concentrar aqui na questão dos fertilizantes e outros insumos. Beleza, pessoal? Mas e aí, Danilo, o que o Brasil pode aprender dessa guerra? O que a gente leva de tudo isso? Então, Gabriel, eu acho que a gente tem ali medidas de curto e longo prazo. Tem coisas aí que a gente pode se adaptar agora do momento para a gente conseguir passar esse ano, passar essa safra de uma maneira tranquila, mas também tem muita coisa aí, muitas atitudes governamentais, muitos projetos que estão visando ali uma independência maior do Brasil e o Brasil ficar menos vulnerável a esses choques para o futuro, para daqui a 10, 15 anos. Então, é muito importante a gente ter essa divisão, o que a gente pode fazer agora e o que a gente está aí à mercê de atitudes maiores para o futuro. Exatamente, Danilo. Então, vamos começar falando o que o produtor consegue fazer nesse curto prazo. A gente sabe que a gente está às vésperas da colheita da soja, e a gente sabe que a gente está às vésperas de uma nova safra no setor escuro energético. E o que a gente consegue fazer agora para fechar a casinha, porque essa safra pretende ser muito desafiadora ao produtor brasileiro? Bom, gente, então falando do curto prazo, a gente pode começar aí falando da Tereza Cristina, a nossa ministra da Agricultura, que já está fazendo aí, já está conversando, trocando uma ideia com o pessoal dos outros países, os grandes produtores de fertilizantes mundiais, que não sejam a Rússia e que estejam do lado alinhado com a posição do Ocidente nesse conflito. Então, a Tereza Cristina já teve aí nessa semana contato com o Canadá, o Irã e o Catar, que são alguns dos países aí que podem vir a tapar esse buraco que a Rússia vai deixar dos fertilizantes no Brasil, né? Exatamente. Provavelmente virão outros países aí para suprir esse vácuo de poder, né? Vai ficar um vácuo aqui no mercado brasileiro por conta desses 30% de fertilizantes que são importados da Rússia e da Bielorrússia. E então, provavelmente, outras empresas estarão chegando no Brasil, outros fornecedores estarão chegando aos produtores brasileiros. Mas, Gabriel, ao que tudo indica, né? Pelo que a ministra está falando, a gente não precisa se preocupar. Ela acabou de afirmar nessa semana aí que a gente tem fertilizante suficiente aí para durar até outubro, então a gente pode, deve passar essa safra aí tranquila, né? Mas tem gente falando coisa diferente aí, tem gente falando que não vai chegar tão longe assim, né? Tem gente trucando a ministra aí, Daniel. Então, a gente percebe que realmente tem muita gente com o pé atrás, tem muita gente que acha que realmente os fertilizantes que já estão em terras brasileiras não vão dar para as próximas safras, não vão chegar até outubro. Bom, segundo as previsões da ANDA, né? Contrariando aí a ministra Tereza Cristina, esse estoque de fertilizante brasileiro deve chegar ali até junho, julho no máximo. Então, pode ser que haja ali uma escassez mais para o final do ano aí, né? E você, o que você acha? Comenta aqui nos comentários, a gente quer saber a sua opinião também. Então, gente, a gente sabe que nós estamos vindo de uma safra já muito desafiadora. Então, ali os anos de 2020, 2021, eles já foram muito desafiadores para o produtor por conta da pandemia que a gente veio enfrentando aí até um tempo atrás, que a gente vem enfrentando ainda mais agora, muito mais arrefecido. Então, por conta disso, os produtores já estão meio calejados. Então, alguns deles já mudaram o seu jeito de pensar ali sobre a utilização de insumos, Rodanil. Então, tem muita gente utilizando fontes alternativas de fertilizantes, principalmente, porque a gente viu que os preços deram um boom no ano passado. Então, tem muito produtor utilizando ali esterco, esterco bovino, de galinha. A gente percebe também um aumento na utilização de biológicos, uma classe que tem tudo para crescer aí nesses próximos anos, muita gente utilizando esse tipo de produto para tentar suprir essa demanda de fertilizantes convencionais, que a gente sabe que está bem desafiadora. E também uma importante estratégia que o produtor vem utilizando é melhorar o seu posicionamento de mercado, é melhorar a maneira com que ele compra insumos agrícolas. Então, o produtor está cada vez ficando mais inteligente, ficando mais ligado, ficando mais esperto nessa compra de insumos, nessa compra de fertilizantes. E também muitas outras ferramentas de mercado têm ajudado ele, certo, Daniel? Exatamente, Gabriel. E é aí que entra o Compara Insumos, né? O nosso projeto aqui no PSED, que busca posicionar os produtores e todas as usinas melhor para a compra de insumos. E também o Expedição Custos Cana, que a gente vai ter agora dia 7 de abril, para também trazer aí todos os resultados que a gente teve acumulado aí nesses últimos anos. e trazer informação cada vez melhor para o produtor brasileiro, né? Exatamente. E fechando esse momento de abai, pessoal, o que a gente consegue fazer no médio prazo ainda, Daniel? A gente falou do curto prazo agora. Vamos para o médio prazo, né? Quais as estratégias que o produtor consegue usar? Bom, gente, agora passando para o médio prazo, né? A gente vai tratar aí também de um outro projeto que vem prometendo ajudar muitos produtores agora nessa safra, né, Gabriel? Que é a caravana da Embrapa. A Embrapa está trazendo aí um projeto que visa auxiliar os produtores nessa safra para utilizar a quantidade certa de fertilizantes e de insumos em geral. Isso porque, Daniel, tem muito produtor que tem terra boa na propriedade e talvez está desperdiçando ali algum fertilizante. A gente sabe que desperdiçar nesse momento não é recomendável. Então essa caravana vai ajudar o produtor ali a encontrar qual que é o ponto que ele está mais pobre, qual que é o ponto de defasagem ali no uso de insumos. Então a gente pode ter solos ali muito bons em certos nutrientes, só que a cultura não está chegando no potencial máximo porque está faltando algum certo insumo ali, algum certo nutriente. E essa caravana vai ajudar o produtor a realmente encontrar esse gargalo, encontrar essa falta e ali fazer um melhor uso, fazer um uso otimizado dos fertilizantes, sem gastar mais e sem gastar menos. E a ideia dessa caravana da Embrapa é justamente ser uma coisa recorrente todos os anos e cumulativa, para que a gente possa chegar ali em 2030, 2035, com os fertilizantes brasileiros sendo utilizados da maneira ideal e que o produtor não precise ficar gastando mais com algo que o solo dele não precisa e a cultura dele já está suficiente daquele nutriente, certo? Então a Embrapa tem esse projeto para que seja algo de longo prazo, além de suprir as necessidades mais urgentes do produtor, né? Então acho que é um momento legal para a gente começar a falar das medidas de longo prazo que a gente trouxe aqui, né, Gabriel? Exatamente. Já começando a falar dessas medidas de longo prazo aí, a gente tinha um projeto que estava engavetado ali no Senado Brasileiro, que era realmente o Plano Nacional de Fertilizantes. Esse plano ele vinha sendo ali estudado, ele vinha sendo ali discutido desde 2020, ali no finalzinho de 2020, mas agora que a água bateu na bunda do pessoal e eles realmente quiseram tirar esse plano da gaveta, tirar esse papel da gaveta e tentar colocar ele na prática, certo, Danilo? É isso aí, Gabriel. E agora o projeto está para sair essa semana, né, e já começar a sua implementação. E a ideia dele, né, é que até 2030, essa dependência que a gente falou no começo, que é de 85%, seja reduzida para 60%, ou seja, o Brasil ainda vai precisar importar muito fertilizante, mas a gente vai ficar menos vulnerável para quando acontecer momentos como esse, né? E como que esse plano vai funcionar, Danilo? Tem muita gente em dúvidas, né, de como que esse plano vai sair do papel, de como que ele vai estar atuando, de como que ele vai ser implementado. E a gente está aqui para tentar explicar um pouquinho. A principal premissa desse plano é atrair outras empresas do ramo de fertilizantes, principalmente para o Brasil. Então, atraindo outras empresas, a gente vai ter empresas produzindo fertilizantes aqui dentro do território nacional. Isso vai aumentar a capacidade de fertilizantes aqui dentro do Brasil e também, provavelmente, vai estar barateando o custo dele, porque a gente não vai ter fertilizantes saindo lá da Rússia, vindo de navio para o Brasil. Exato, esses fertilizantes vão entrar aqui no mercado com um preço muito mais competitivo e vão fomentar essa indústria que tem muito espaço para crescer aqui, né? O Brasil tem uma demanda crescente de fertilizantes. Cada ano que passa, a gente bate recorde de importação. Então, a gente está precisando desses produtos e a gente, por enquanto, a única opção é importar. Bom, Gabriel, eu acho legal a gente falar também, né, que os fertilizantes estão sendo o principal foco aí dessa questão da Rússia e da Ucrânia e os defensivos não foram tão afetados. A gente veio aí de dois anos de alta nos preços deles, mas agora, em específico, não teve nenhum acontecimento, até porque a Rússia não é um país tão importante nesse setor. Mas, eu acho que a gente precisa trazer aí, como o objetivo desse vídeo é o que o Brasil pode aprender, né? É que a gente percebeu que a gente está aí muito vulnerável a esses choques de oferta no mundo todo. E agora são os fertilizantes, mas daqui a alguns meses pode ser o defensivo, como já aconteceu algumas vezes no ano passado, né? Exatamente, Daniel. A gente vem aí de um ano de aumento expressivo nos preços defensivos. Isso por quê? Porque o principal exportador para o Brasil é a China. E a China, ela passou ali por vários problemas nesses últimos dois anos aí. Então, começou ali com a crise do coronavírus, é claro, a gente sabe, começou na China, mas também tivemos outros problemas. Então, tivemos uma crise nos portos ali, que elevou o frete marítimo, então o frete ficou mais caro e os produtos também ficaram mais caros. E a gente também, ali, tem mudanças nas políticas chinesas. Então, a China, ali, está passando por uma mudança na política energética e na política ambiental, o que também afetou a distribuição de defensivos. E isso acabou elevando o preço deles para o consumidor final. Então, o Brasil tem que ficar esperto aí para a gente evitar que isso aconteça novamente, né? E uma das medidas que a gente já está trabalhando para melhorar é na questão da legalização dos defensivos agrícolas e o processo de regulamentação dos mesmos. Então, a gente tem uma lei aí muito atrasada, que foi definida aí há mais de 30 anos atrás desse processo e a gente está buscando uma renovação. Então, esse momento serviu para a gente abrir os olhos e ver que a gente precisa otimizar muita coisa aqui no agro brasileiro. Então, a gente está passando agora com a PL dos defensivos, né? O projeto de lei que já passou pela discussão na Câmara dos Deputados e agora chegou ao Senado. E ela visa, principalmente, otimizar esse processo de regulamentação dos defensivos e a produção nacional, principalmente dos defensivos de baixo impacto ambiental, como os defensivos biológicos e a criação desses defensivos on-farm, ou seja, dentro da fazenda, prática da qual o Brasil é um dos pioneiros do mundo e tem muito a crescer aí nos próximos anos. Exatamente, Danilo. E essa questão da PL dos defensivos é muito importante a gente ressaltar de novo, a gente desmitificar essa PL. Por quê? Porque tem muita gente achando que porque essa PL vai ser liberada, essa PL vai ser aprovada, que a gente vai começar a importar cada vez mais defensivo, importar cada vez mais veneno. Isso e não é isso que essa PL, ela pretende. A gente sabe, né? O produtor, ele não quer gastar com veneno, ele não quer gastar com agrotóxico. Ele quer melhorar o uso dos recursos dele. E é pra isso que essa PL vem. Ela vem pra realmente trazer mais moléculas pro Brasil, facilitar a inclusão dessas moléculas no mercado brasileiro e, com uma competição maior, o custo tende a diminuir desses defensivos, Danilo. E também, é claro, facilitar a criação de novos defensivos, principalmente biológicos, que é uma classe que vem aumentando exponencialmente nesses últimos anos. Então, provavelmente, a gente vai ter um boom de biológicos aí ao longo desses próximos dois anos, principalmente, Danilo. Exato, são práticas muito mais modernas e com um impacto ambiental muito menor, que é o que a gente tá buscando. Show de bola, Danilo. Acho que pra esse primeiro episódio, a gente já discutiu bastante do que tá acontecendo nacional e internacionalmente. Então, o produtor, ele já consegue ter uma base do que tá acontecendo aqui dentro, do que tá acontecendo em outros países e também do que a gente tá fazendo pra se preparar pra essas oscilações de preço. Mas a pergunta que não quer calar, Danilo, eu compro ou não compro fertilizante agora? Então, pra responder essa pergunta, vocês têm que ficar atentos aí no Expedição Custos Cana, que vai rolar aí no dia 7 de abril, e também nos próximos conteúdos aí que a gente vai trazer no canal do Compara Insumos e do PCI de Projetos. Muito obrigado, gente. E pra ficar por dentro, pessoal, encontrem a gente nas redes sociais, sigam a gente lá no PCI de Projetos, no Instagram e também no LinkedIn. E pra fechar, dá uma moral aí pra gente, primeiro episódio, eu e o Danilo aqui, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, paga a nossa cerveja, pessoal. Abraço, até a próxima. E aí